Música Esses são os códigos das minhas ilhas do MySingMonsters Se você quiser ver mais vídeos como este, passa na aba de playlists do canal Tem várias playlists de vários tipos de vídeos sobre MySingMonsters e outros jogos Então, vamos para o vídeo Salve galerinha do Youtube, beleza? Aqui é o TideBR Galera, esse é o prazer mais um vídeo pra vocês Mano, e nesse vídeo eu vou trazer mais um episódio da nossa série de curiosidade dos monstros No MySingMonsters E o monstro que a gente vai estar vendo as curiosidades dele aqui hoje nesse episódio É o Cerebrother Sim, mano, o Cerebrother ganhou a competição de likes do último episódio Então, se você quiser que o seu monstro preferido apareça aqui na série, mano É só você comentar aí embaixo, pedir pra galera dar like Que o comentário com mais likes com o monstro será o monstro do próximo episódio Aqui no canal tem uma playlist com todos os vídeos de curiosidade dos monstros Vou deixar nos cards pra vocês E sem enrolação, bora lá pras curiosidades do Cerebrother E já vamos tá começando pela descrição do Cerebrother Entre todas as espécies conhecidas no multiverso O Cerebrother é um dos monstros mais bizarros Essa criatura etérea é na realidade um cérebro enorme Que decidiu criar um corpo mecânico para si próprio Graças ao seu saber fazer tecnológico e instintivo O Cerebrother, ou Brother Como é carinhosamente chamado pelos monstros É um cara bastante descontraído Que adora se divertir e acompanhar as últimas tendências Ele sempre quer ajudar os outros quando surgem problemas técnicos Mesmo quando a solução é algo como desligue e ligue novamente Esta é a descrição do Cerebrother E nela a gente consegue ver aqui Que o seu corpo é totalmente mecânico E sua única parte que é monstro é o seu cérebro E novamente ele é um monstro muito amigável Que sempre quer ajudar os outros O Cerebrother chegou ao jogo no dia 28 de junho de 2013 Ele tem um cérebro gigante de lavanda e água E um corpo mecânico semelhante a um inseto Em seu corpo há dois longos tubos de escape Enquanto na parte inferior de seu corpo Há um tubo de escape menor Ele tem quatro pernas com pés cilíndricos Cada um com minúsculas luzes de LED amarelas Que acendem sempre que ele pisa Quando este monstro está ocioso Ele permanece no ritmo Curvando-se e inclinando-se no ritmo da música E emitindo constantes vapores de suas gaitas Canção O som do Cerebrother é feito com um instrumento Kit de bateria elétrica A contribuição do Cerebrother para a música É muito semelhante ao T-Rocks Só que em um ritmo mais rápido E muito mais alto Ele usa seus pés para bater no chão E usa seus tubos de escape inferior E superior para fazer uma caixa elétrica Um baixo e um som de chimbal Como em kits de bateria eletrônica Essas aqui são todas as combinações Para estar se fazendo Cerebrother E como todos os outros etéreos A chance de você fazer um Cerebrother É de 1% No seu nível máximo que é o nível 20 O Cerebrother produz 347.618 de ouro E ele também produz 347 cacos no seu nível 20 E para você estar colocando o seu Cerebrother no nível 20 Você vai precisar de 14.274.480 de comida Os únicos monstros que o Cerebrother gosta É o Cibop e o Nebulosinho E esses aqui são todos os gostos do Cerebrother A origem do nome do Cerebrother A origem do nome do Cerebrother Vem de seu nome em inglês Hebrow Hebrow é uma junção de cerebral mais bro Bro é um termo afetuoso para um amigo Geralmente em um homem O Cerebrother possui uma fantasia de Halloween Ele ganhou essa fantasia em 2015 E ele se vestiu de um Cerebrother Punk Rocker O Cerebrother foi o segundo monstro etéreo A ser adicionado no jogo O Cerebrother foi o segundo monstro etéreo A receber uma fantasia de ocasiões especiais Sua aparência se assemelha a do Arachnotron Do clássico videogame FPS Doom 2 Esta é a concept art do Cerebrother Antes dele ser lançado no jogo E olha que estranho que ele era Cerebrother e Fantominho São os únicos dois monstros Que contém mais de uma faixa musical Na ilha etérea O Cerebrother tem a maioria Pois ele tem três delas O Cerebrother não pode ser criado Na ilha de ar No nível 7 Apesar dos monstros pré-requisitos Riff e qualquer monstro de três elementos Já estarem desbloqueados Isto é impossível no nível 7 O Cerebrother é o único monstro De um elemento etéreo Que não pode flutuar E nem voar O tempo de reprodução do Cerebrother É um dia e doze horas E na ilha etérea é dez horas Com suas instalações aprimoradas É um dia e três horas E na ilha etérea é sete horas e trinta minutos Mas então mano Este é o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like aí Se inscreve no canal Se você não for inscrito Ativa o sininho das notificações Para vocês receberem vídeos Todos os dias aqui no canal Às duas e meia da tarde Muito obrigado Este é o episódio 30 Da série de Curiosidade dos Monstros Eu espero que a série esteja legal Se você quiser o seu monstro preferido Aparecendo aqui Mano, comenta aí embaixo Vai na playlist Porque mano A gente já fez 30 episódios Com certeza Um dos seus monstros preferidos Eu já fiz vídeo aqui de curiosidade Mas esse é o vídeo Deixa o like É nóis Fui Falou Tamo junto